e a galera olha o que aconteceu mano amor está feliz não eu tô com fome eu também tô com fome eu tô com fome o fuscão aqui ó bala fi agora o fuscão vai dar 100 por hora hein segura ali mano segura ali mano segura ali salve galera começando mais um vídeo no canal o pessoal já tá tudo bravo comigo com eles mesmo mano deu ruim a gente tava indo pro riozinho fazer um churrasco como vocês viram no vídeo anterior mas os caras devem ter gravado o motor que eu dou não quer ligar pegar a partida não quer abrir a porta não quer fazer mais nada mano eu tô cansado do suato com fogo que não almoçou mano já é que era que vai ser três horas três horas de casa é meio dia ninguém almoçou ninguém almoçou o maior que a gente quer aqui ó tá no colo do pai calma aí meu pai agora acompanha esse vídeo vai ser da hora a gente tem bastante likes aqui ó se inscreve no canal dos meus amigos e bora que o país fica pra vocês verem o que aconteceu com o Fusca cara não é seu pai essa mão é um FNV não é nada interessante ó filma aí pra eles ver onde tem Fusca e tal ó ó o Fuscão lá atrás ó o sorvetinho derretendo ai meu pé ó já pulando e desceu ó bom não não tá bom não ó o Herbie ó o Herbie o Herbie teve um parte tá triste cara valeu aí Eixo valeu não é paga mas valeu não é paga gratuito mas não é paga viu galera vamos descarregar o Fusquete agora deixa o Fusca pegar agora ó podia pegar né mano pelo menos pra nós ir embora né podia pegar pelo menos pra ir embora né vai que esfriou é Fuscão hein foi tão bom Fusca te conhecer durou até um pouco tempo nosso relacionamento Fusca né amor eu nem pôr na minha morada andar a primeira vez de Fusca mano ela vai querer andar a primeira vez mais de nada aí já soltou puxa freio de mão, puxa freio de mão tem freio de mão? lógico nossa nem meu carro tem não, vou chamar agora vamos passear de Uber vamos lá onde as coisas então? mano tem uma coisa tá incrível que a gente guinste agora de Uber tá rico tio tem Fusca aí ó é engraçado tem um estacionamento que escolheu o Fusca pra ir é cada um tem um carro e não escolheu mas tem Vex a escolher tem Jetta tem Valho Golf vamos de Fusca tio vamos com o mais confiável né Panela Vex pra comida boa né olha olha esse tanto de água no chão no Fusca é do gelo é óleo meu Deus galera é coisa que não acaba mais mano eu tinha levado mano o que tem de carne vale mais que o Fusca aqui vale mano gente do céu olha esse Pesca desculpa o Fusca até ergueu né ai que tava comendo pneu mano é por aqui o gelo você mandou de ou não? é joga tudo ai não põe nessa aqui ó essa aqui é só água e nessa aqui é o que? suco tem suco aqui dentro já? tira a água nossa é a água nossa é a água é a água que você coloca dentro da água é que eu tenho essa aqui é pô é essa ou essa não é isso aqui eu quero ver pô vai jogar essa água fora? joga joga vai levar pra casa vi ah é verdade acho que você joga em mim saco é mentira galera mano não sei maldade quase uma hora que a gente tá aqui já deixa ela cuidando das coisas olha o tanto de coisa parece um farofeiro ele vai empurrar o fosco olha o fosco olha o fosco olha o fosco ah tá ajudando sim oh no freio não é usando aí mete o pé no para-choque olha o freio disso agarrando se foda o carro não vê quebra o fosco vai bater no coqueiro fodeu tem mais nada dentro do fosco de valor tem aquele valor dentro do coqueiro né galera é quatro e pouco da tarde mano ele tá com fome ele não almoçou mano tá dando pra ter fraqueza mano o pessoal acordou e veio aqui no mercado tem um tênis aqui é seu? não traçou também não é do que sai daqui você tá suado mano nossa olha que chave de frente dentro do vidro pra não abrir ó tá tirado agora o fosco fica aqui tem um mês até a prefeitura recolher ele rapaz eu tô gordo hein eu também o Hermes serve pra trabalhar aqui no posto já a camiseta vamos lá do outro lado ai cansei nosso socorro chegou assim espero vai ficar todo mundo esperando aqui ainda no ar ai que vida pode ser? você espera aqui? pode ser não eu vou com você tio tá gravado até que enfim alguém veio socorrer a gente bom dia oi você demorou hein mano eu lembrei e eu socorri eu quebrei eu quebrei na hora que eles possam eu sou o problema e a solução você não vai comer o bagulho com a colher com boca e passar na na outra você não vai comer de novo depois né hum tampa isso dai para que finojeira finojeira finojeira? já lambeu o canudo no outro oi 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 quer amor? uma colherada? tá limpa a colher quer? coerada? vou com coisas piores em restaurant que a gente quer reclamar de nós é mesmo lindo ó tá na boca ainda vai vai logo melhor que nada vai pingar nas camisetas coloca o pote embaixo lixo vambora para fazer churrasco de verdade ai galera chegamos aqui em casa agora para quem não sabe eu budei de casa nesse ano eu não gostei de nenhum vídeo não budei de casa agora aqui no fundo tem uma churrasqueirinha então fogão a lenha ali achei que dá para fazer um vídeo muito da hora para vocês umas receitas lanche né Gui? fazer um lanche lanche a gente já passou muito calor agora é hora da alegria né mano eles também merecem carnosa churrasqueira já fumegando fazer um arrozinho um molho de alho para completar e aí o molecada foi ali buscar um tomate para fazer uma vinagrete mano e acompanha o vídeo que não acabou ainda não rapaziada vai ser da hora mano vocês viram que foi tão tristeza no começo do vídeo vai fazer o que? e aí pessoal tá contando contando ou não tá dirigindo a máquina aí? foi meu pai é isso aí mano você não gosta de ser cortureira aqui não isso aqui tem fama cara eu gosto é sério mesmo? mastiga até a boca é louco bom hein é isso Arthur tá comendo? tá comendo? faz um pancola aí para nós mano o que você acha que eu vou fazer? ah eu gostei não bagunça aqui galera ainda mais né? tá com fome né? foi? é isso mesmo e você mano? você tá se alimentando já? você ficou mais feliz? tem cara dela que tá com fome mano tá triste ainda tem que comer umas 5 bifes e o Fusca? vamos contar pro pessoal o que vai fazer agora? meu pai ligou pro guincho e o guincho vai lá buscar ah que suave então galera ele não vai filmar o Fusca mais o Fusca deu muito exame pra gente a gente vai abandonar ele de lado deixa ele levar outra cidade lá mas tá bom não é sério meu amor ele vai buscar o Fusca a gente vai conseguir comprar pra vocês a gente vai fazer um churrasco aqui a gente vai fazer um arroz ali galera se eu falar pra vocês de tomarem tomate que a gente tá cortando eu tô achando que velho cavalo vai comer tomate ó ó o vinagrantes do moleque olha esse eu comecei a cortar esse e agora tem isso não ele já tava colocando olha aqui na embalagem olha o tamanho mas esse tá menor que esse meu senhor amado ela é a gente não quer cavalo igual o pai dele pra comer a mãe mentira é o tio Vanderlei é nóis tio dele é da hora é o tio dele não o pai dele tava tudo bem até que volta de perto mano o cara arrebentou a cadeira olha isso aqui nossa é o forro não era a arma quebrada todo mundo sentou e aguentou todo mundo mentira aguentou assim que o Léo pesa que o Léo é o sabor o Léo tem essa cadeira também ah você sentou o caramba galera finalzão de rolê como vocês viram de cedo não deu nada certo né mas tá bom depois do churrasquinho foi bom a mulher adorou andar de Fusca falou que andar toda semana né amor que é nada na hora que o Fusca fica barato pra arrumar depois eu vou dar uma notícia pra vocês mas se não for nada grave eu não vou nem fazer mais vídeo beleza o vídeo não foi esse a gente vai continuar o churrasco aqui agora pra finalizar o meu feriadinho né espero que vocês tenham gostado se gostam desse tipo de vídeo comentem aí abaixo se inscrevam no meu canal o canal é Mozamim pra seguir a gente nas redes sociais beleza e até o próximo vídeo galera falou valeu tchau 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 tchau